Observe o fragmento do texto abaixo, atentando para os termos destacados em maiúscula. Essa e outras mudanças foram possíveis, olha o termo em maiúscula, graças à tecnologia e à forma. Como ela avança cada vez mais. Sobre esses termos destacados, eles são um exemplo. Vejam só, temos aqui a palavra graças, deixa eu mudar de cor aqui. Graças é um termo com valor substantivo. Graças que pede a preposição a, graças a, graças a Deus, graças a você, graças a ela. O substantivo graças rege a preposição a, exige a preposição a. Logo, um nome, quando você ouvir na língua portuguesa a expressão nominal, pense em substantivo, adjetivo ou advérbio. Substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, o substantivo graças que exige, que rege a preposição a. Então, temos aqui, gente, um caso de regência nominal. Regência verbal é quando o verbo está no comando, exigindo o complemento, exigindo a preposição. Mas quando o substantivo, o adjetivo ou o advérbio, eles estiverem exigindo o complemento ou a preposição, é caso de regência nominal. Por conta disso, o V da vitória vai para a opção C. Quem sai na frente, bebe a água mais limpa. Legal? Então, olha o que nós oferecemos. Você vai levar um curso completo de matemática básica. Aqui você não está sozinho. Aqui é do básico ao avançado. Ah, Marcão, tenho muita dificuldade. Então, você vai começar pelo módulo de matemática básica. Está tudo lá, bonitinho, para você. Tá? Depois, você vai levar o curso de matemática para a PMPE, com foco no último edital. E, a surpresa, você vai levar também um curso de português focado na PMPE. Tá legal? Um curso completinho. E, como eu venho falando nas aulas, você não está sozinho. Aqui no MPP, ninguém fica para trás. Toda aula, você terá acesso ao suporte. Tira dúvida do aluno, que fica abaixo de cada aula. E mais três bônus. Pô, tem bônus, Marcão? Tem. Bônus 1. Um e-book. Galera que gosta de e-book. Um e-book de matemática, com 232 questões. Bônus 2. 10 simulados com questões comentadas. E, bônus 3. Cronograma da PMPE. Também, isso é uma novidade. Então, agora, é tudo no padrão. Você tem um cronograma, você tem um guia. E, nesse cronograma, você vai ter um GPS dentro do site. Para delinear ali o caminho da vitória. Ah, Marcão, quanto custa tudo isso? Aí é a continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, Seu curso sairia por mais de mil reais. Mas, hoje, você está levando isso de 1.359 por apenas 12 de 33,76. Então, você pode parcelar esse curso em até 12 de 33,76. Ou a vista no valor de 327. Ou a vista no valor de 327. É isso mesmo. Ou a vista no valor de 327. E, por favor, você pode parcelar isso de 1.359 por apenas 12 de 347.